E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 recursos que na realidade são 4 que se chegar na versão Bedrock Edition vai melhorar demais o modo espectador, mas especificamente 3 que vão melhorar demais a experiência dos jogadores e um acaba sendo uma paridade, então fica ligado tá legal que eu vou explicar tudo isso agora. Bom, antes de tudo, apenas para explicar para vocês, principalmente para quem caiu aqui de paraquedas, o modo espectador não existia na versão Bedrock Edition, mas como a gente sabe ele já vem sendo testado há algum tempo, até que recentemente ele foi adicionado tá legal na versão estável, ou seja, fora de experimentos, ele agora realmente existe na Bedrock e para acessar, basta digitar o barra, gaming, mod, dessa forma aqui e espectador. Dessa forma, a gente pode atravessar os blocos e realmente explorar como se fosse um fantasma e isso é muito legal, inclusive já deveria ter chegado há muito tempo, só que chegou agora, mas de qualquer modo isso é ótimo. No entanto, ainda faltam alguns recursos chegarem para deixar esse modo espectador, digamos que mais completo, mas Renan, que recursos são esses? Eles realmente não existem aqui na Bedrock e pessoal, não existem e eu vou lá na Java para mostrar que recursos são esses agora. E bom pessoal, olha só, já estou aqui na versão Java Edition para mostrar as diferenças tá legal que existem entre as versões em relação ao modo espectador, pelo menos as diferenças mais notáveis. A primeira delas que eu acho muito importante que chegue na versão Bedrock é essa alternância de modo, aqui na versão Java a gente consegue por meio de duas teclas, que é F3 e F4, alternar o modo sobrevivência, modo aventura, modo espectador e modo criativo. E como a gente sabe, a versão Bedrock está adicionando aqueles botões de toque e tudo mais e seria muito bom se tivéssemos um atalho nesse sentido, porque olha só, estou aqui no modo criativo, aí eu quero passar para o modo sobrevivência, já passei, quero passar para o modo, olha só, aventura, já estou, quero passar para o modo agora espectador, já acessei e daí a gente consegue trocar em segundos pessoal. Isso aqui é muito prático e realmente muito eficiente e é um dos recursos que falta chegar, tá legal? Essa alternância incluindo o modo espectador, como eu já falei para vocês. Inclusive, a grande vantagem de ter a adição dessa alternância de modos é porque não seria mais preciso ficar digitando barra game mod espectador ou barra game mod creative, beleza pessoal? Ou seja, é algo que realmente é muito útil. Bom, agora eu vou falar sobre outro recurso e esse aqui eu acho que muitas pessoas sentiram falta, tá legal, no modo espectador da Bedrock, que é a visão de mobs. Como a gente sabe, alguns mobs aqui no Minecraft têm uma visão diferente, é isso mesmo. E os mobs são esses, o Enderman, o Creeper e as aranhas do jogo. Mas Renan, como assim visão de mobs? Muito simples, isso daqui eu acho que é algo que muitas pessoas já conhecem, mas olha só, aqui na Java, se você passar para o modo espectador e clicar no Enderman, por exemplo, você vai ter a visão do mob Enderman. Já se você sair e clicar na aranha, você vai ter a visão da aranha, tanto aqui a aranha das cavernas, como essa aranha também tradicional do jogo, beleza? Vejam que é uma visão especial e o mesmo vale para o Creeper. Se eu clicar aqui no Creeper, olha o que vai acontecer. A gente vai ter a visão desse mob. Infelizmente, isso aqui não chegou para a versão Bedrock Edition e acaba sendo um recurso pendente. Inclusive, tem até uma curiosidade. Se eu entrar aqui no Enderman, como a gente sabe, o Enderman não gosta de água. E se eu colocar para chover, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a se teletransportar e a gente vai ver, tá legal, como ele meio que procura um abrigo para fugir da chuva. Nesse caso, ele fugiu, mas está aqui no local que está nevando. Bem esperto. Bom, vamos agora para a terceira diferença que ainda existe, tá legal, entre a Java e a Bedrock em relação ao modo espectador, que é o Void. Olha o que acontece. Estou aqui na versão Java, tá legal? Vou passar para o modo espectador e vou começar a cair no Void. Vejam que eu já passei a Bedrock, a camada da Bedrock, e vou começar a cair. Olha só, estou caindo, estou caindo. E o que vai acontecer? Vai chegar o momento em que, pronto, já começou, já estou levando dano. Ou seja, no modo espectador, a gente pode ser derrotado na versão Java Edition. E vejam aqui a mensagem. Você morreu. Revordex caiu fora do mundo. No caso, no Void. Então, olha só, na versão Java, a gente é derrotado, mesmo no modo espectador. Diferente da versão Bedrock Edition. Inclusive, vejam aqui, vou deixar essa cena passando agora. E olha só, comecei a descer, tá legal. A gente pode ir descendo, pode ir descendo. E praticamente não tem limite. Fui descendo por muito tempo e simplesmente, mesmo no modo espectador, não acaba acontecendo nada. Ou seja, é uma diferença. Só que essa diferença aqui, não sei se muitas pessoas vão querer a paridade. A da versão Java parece ser um pouco mais realista. Já a da Bedrock, não tem limite, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu testei, para você cair no Void no modo espectador. Bom, e agora para finalizar, vou falar sobre o último recurso que eu me recordo aqui, em relação ao modo espectador, da Java e da Bedrock Edition. Que é o modo Hardcore. Ué, Renan, mas como assim? Você não está falando sobre o modo espectador? O que é que o modo Hardcore tem a ver? Tem tudo a ver. Bom, para quem não sabe, o modo espectador caminha junto com o modo Hardcore. É isso mesmo. Porque simplesmente, quando você está no modo espectador, que é esse o meu caso, você só tem uma vida. E se você for derrotado, você pode renascer. No entanto, apenas no modo espectador. Por exemplo, criei esse mundo aqui, tá legal, no modo Hardcore. E olha só o que eu vou fazer. Vou fazer uma torre, tá legal? Lembrando que eu tenho apenas uma vida. Ou seja, eu não consigo renascer mais no modo espectador. E eu renasço apenas no modo Hardcore. Olha só. Fiz essa torre, tá legal? Bem alta. Vou tomar o dano de queda. Prontinho. E fui derrotado. É a que fala. Fim de jogo. Rebordex caiu de um lugar muito alto ou de um lugar alto. Aí, olha só as opções. Renascer como espectador. Ou seja, quando eu tô no modo Hardcore, eu necessariamente preciso do modo espectador para conseguir renascer. Mas como eu falei, eu não renasço no Hardcore, mas sim no modo espectador. Ou seja, já que a versão Bedrock Edition já tem o modo espectador, provavelmente será uma questão de tempo para que a gente tenha na Bedrock a adição do modo Hardcore. E bom, pessoal, como podemos conferir, o modo espectador da versão Bedrock Edition ainda pode evoluir muito. E eu espero que aconteça, beleza? Inclusive, se você souber de mais alguma melhoria que pode chegar no modo espectador e que eu não citei aqui no vídeo, escreve aqui no espaço de comentários, beleza? Ah, pessoal, e apenas para deixar claro, esse vídeo aqui não é uma crítica para o Minecraft, beleza? Eu apenas quis mostrar, tá legal, o que tá faltando na versão Bedrock Edition. Eu entendo que essa primeira versão do modo espectador que chegou na Bedrock, nessa versão mais estável, não é, digamos, que a versão final. Como eu já falei, ela ainda tem muito a melhorar. Inclusive, a própria visão de mobs, que é algo muito pedido pela comunidade e que o pessoal sente falta na Bedrock, é algo que eu acho que vai chegar e não deve demorar. Tô só explicando isso aqui para que ninguém se confunda achando que eu tô reclamando. Não, adorei essa versão do modo espectador e aguardo melhorias, porque eu sei que o pessoal da Bedrock também vai querer ter, digamos que, pelo menos, a visão de mobs e quem sabe os outros recursos que eu mostrei ao longo do vídeo para que também possam acessar o jogo sem, digamos, que ter as diferenças entre a Java e a Bedrock. Espero que tudo fique realmente bem idêntico. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!